E aí A sala de escola aí está em São Leitinho, hein? Deu espaço, abriu, tranquilo, ó! Tô certo, eu vou sair da via, tá um pouquinho, né? Um pouquinho abaixo. Marabéns para a sala de escola! Fala, meu amigo! Seja muito bem-vindo ao Piscina do Vitor. Hoje a gente vai refazer o vídeo. Você viu na terça que eu parei numa pista ali pra fazer um 0 a 100. E eu fui de dar esse vídeo e não ficou legal. A gravação, eu gravei com o celular, né? O 0 a 100 e não ficou legal. E aí eu vou gravar agora usando a telemetria da GoPro, ó. Tá? Eu vou fazer diferente. Vamos ver como é que vai ficar. Se você tiver visto esse vídeo, quer dizer que ficou legal. E aí quer dizer que a GoPro funcionou bem. Vamos ver como é que isso vai ser. Antes de seguir o vídeo, não esquece também de se inscrever no canal. Ativar a sua notificação. Deixa eu fechar o vídeo aqui. Você tem que falar muito alto. Vai? E ativar o sininho de notificação. Porque aí você fica sabendo das novidades do canal. É... Inclusive, 90% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos. É... Eu consigo ver quem é, o número de pessoas inscritas, né? E o número de visualizações. E 90% não é inscrito. Então... Se inscrever é importante para você receber as novidades do canal. Tá bom? Vamos lá continuar com o vídeo. Também é importante você comentar. Tá? Todo mundo sabe que eu respondo todos os comentários. Então, o seu comentário é muito importante. Eu faço vídeo respondendo isso ainda. Tá bom? Quando, às vezes, o comentário não dá conta, eu faço vídeo respondendo. Mas vamos lá. É... Eu vou numa pistinha ali pra baixo. Que é bem plana. E é bem segura. Ela é bem lisinha pra eu... Pra eu... Testar esse zero a 100. Vamos ver como que vai ser. É... Eu não preciso de uma precisão. De, sei lá... 12.65. Não. Não preciso disso. Entre 12 e 13 tá ótimo pra mim, por exemplo. Uma precisão de 1 segundo. É... Eu saber na casa que ela tá, não tá ótimo. Tá? Então, saber que ela tá na casa do 12. Sei lá... 11.97 ou 12.1. Ah, não faz diferença pra mim. Tá? Claro que numa competição faz. Mas aí tem uma telemetria mais... Mais apurada. Aqui pra mim... É só pra eu saber se ela não tá demorando, sei lá... 20 segundos. Entendeu? Eu quero saber mais ou menos a casa que ela tá. Então, eu preciso saber... Ahn... Como que ela tá acelerando, né? Qual que é a... A casa da aceleração dela. Qual que é o movimento dessa hora aqui? Ontem era melhor pra gravar aqui. Mas tudo bem. Ontem era domingo, né? E aí não tinha ninguém. Mas eu vou no mesmo lugar porque essa pista é muito boa pra gravar. Vocês vão ver. E é legal também porque ela... Ela vai bater a velocidade final naquela piscina ali. E aí vocês vão ver... Eu vou falar pra vocês a velocidade. Vocês vão ver na tela também porque a GoPro vai mostrar. Estamos chegando já. Vamos abrir a farol aqui. Estamos na pista agora, né? E eu espero que a GoPro esteja com a telemetria bem apurada. Porque assim eu não vou precisar gravar de novo. Mas também se precisar eu vou gravar. Vocês não estão aqui pra assistir vídeo ruim. Então, se a GoPro não gravar direito, acontecer alguma coisa, eu gravo de novo. Eu estou aqui pra fazer vídeo bom pra vocês. Certo? Vamos então encostar aqui. E deixar esse cara de trás passar tudo. E aí começar o vídeo. É em subida, né? Um pouquinho de subida, tá vendo? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Ó, 120. A bomba está limitando. Ela está limitando já. Está 130 no painel. Deve dar uns 120 reais. Tá? É... Eu segurei o pé até a bomba limitar. Eu não... Não soltei o pé antes não. Pronto. Vamos fazer o retorno ali pra frente. Eu não vou nem voltar por aqui. Fazer outro retorno. E agora vocês vão saber o resultado antes de mim até, né? Porque eu só vou saber o resultado na hora da edição. Tudo e vocês vão ver o vídeo, ver o que aconteceu agora e já vão saber o resultado. E eu não vou saber isso agora não. Mas tudo bem. É... Na edição eu vou colocar um parâmetrozinho e vai ficar bonito. E aí eu espero estar em cima de parâmetro pra vocês. Pra vocês conseguirem ter a pressão na turbina. A rotação de corte dela... Tá por volta dos 3.200 RPM real. Né? Mais ou menos. 3.200... Não tá tanto 3.500. Porque ela tá cortando 3.600 aqui. E pra quem acompanha meu canal sabe que esse tacuante tá marcando errado. E eu fiz um vídeo mostrando o quanto ele tá marcando errado. E qual é a correção dele. Fiz que atrás daquela carreta ali, mas essa aqui eu vou ter que ficar. Então eu fiz um vídeo mostrando qual é a correção dele. E... E não tá marcando certo. Tá dando uns 3.500 de erro. Então ela tá marcando ali mais ou menos, né? É... No corte 3.200. Alguma coisa assim. 3.300. Alguma coisa assim. Tá? E esse é o corte que eu tô deixando. Ah... No vídeo passado, inclusive no vídeo de terça, eu falei... Ah... Eu respondo dois comentários e... E falo porque eu diminui um pouquinho o corte da... 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 Que originalmente ela vai cortar de 3.500. 3.600. E... Eu diminui um pouquinho isso. Né? Ah... Bom, se ficou alguma dúvida também. Se você tiver o seu... O seu 0100. A sua F1000, né? Comenta aqui embaixo. Não deixa de comentar não. É... É... É muito importante... Pra... Pra gente essa conversa, né? E... E... Eu vou responder com os seus comentários. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E até a próxima.